Olá, meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pai Rafael. Hoje, sábado, dia 3 de fevereiro de 2024, o pai está de plantão para atender vocês, tá? Deixa eu falar para vocês, tem muita gente me pedindo promoção, né? Tem muita gente me pedindo promoção. Então, como todos os meses o pai faz, eu vou fazer promoção para vocês de todos os trabalhos com 50%. Tá bom? Para vocês, né? Que já são meus inscritos, já são meus seguidores, tanto aqui no TikTok, quanto no YouTube, quanto no Quai, no Instagram, no Facebook, enfim. Então, para todos vocês eu vou lançar 50% de desconto a partir de hoje, dia 3 de fevereiro de 2024. Vários apenas por 10 dias. Então, até o dia 13, vai estar todos os trabalhos com 50% de desconto, tá? Meu WhatsApp, 021-990-267412. Repetindo, 021-990-267412. E outra coisa, pessoal, eu vou fazer um trabalho coletivo de segurança de carnaval, que vai ser feito agora no dia 8. Se você tem interesse em participar desse trabalho, me chama no WhatsApp, tá? Que eu vou colocar o seu nome dentro de um negócio para um malandro, que eu não posso falar aqui, para um malandro te proteger nesse carnaval. Você, seu filho, sua família, entendeu? Totalmente útil. Eu faço todos os anos, né? Tem muitos clientes que me enviam, pertences, anel, colar, brinco. Eu faço aí a consagração e reenvio. Como a gente já está em cima, o nome, né, de vocês vão estar ali dentro desse objeto, onde o malandro vai ficar aceso nesse período todinho de carnaval, para proteger a minha, vocês, nossos filhos, né? Os nossos entes queridos aí, porque o mundo lá fora está muito pesado. Só me chamar no 029-9026-7412 para a gente estar conversando e estar te explicando. Beijo no seu coração.